Bem-vindos amigos, hoje vamos falar sobre aqui o campeonato, a jornada trouxe 2 empates a 0 e algumas vitórias tangentes, mas não só, tivemos também aqui o Porto e o Benfica a ganhar precisamente por 2-0 e vamos precisamente antever o jogo da Supertaça porque nós consideramos que passamos com a nota positiva as antevisões, lembro aqui claro o Barcelona Juventus, eu sou Diego Motel, eu sou o Francisco Catano, eu sou o Tomás Miranda, eu sou o Rui Filipe, mas antes disto tudo e demais coisas que me aconteceram para a frente, acho que o Tomás tinha aqui alguma coisa a apresentar, e não é a lista de melhores marcadores, isso aliás vou atribuir essa função ao Catano. É isso, tenho que ir procurar, vai Tomás, faz aí barulho enquanto eu vou. Queres que eu procuro que estou para te dar uma mão na mão se quiseres? Já tenho, já tenho, não te preocupes Rui, já. Pronto, então a todos os... Melhores marcadores porque vem mesmo a propósito da música. Exatamente, pronto, então nós devemos ter feito isto na semana passada ou a última vez que nós gravamos, mas também acho que não faria tanto sentido porque o Heitano não esteve presente, agora sim, estando aqui os quatro presentes, vamos fazer aqui uma devida homenagem a Diego Hermano de Maradona, com a nossa música final do programa, tocada aqui ao vivo por mim. Pronto, espero que gostem e vai ser só um pequeno enxerto para não ser muito adolecido. Força, tu carrega-lhe. Se eu fosse Maradona, nunca me equivocaria Se eu fosse Maradona, perdido em qualquer lugar A vida é uma tombola de noite e de dia A vida é uma tombola de arriba e de rio Se eu fosse Maradona, se eu fosse Maradona, vivia como ele Se eu fosse Maradona, nunca me equivocaria Pronto, pessoal, isto foi só um pequeno enxerto horrível, mas pronto, homenagem que está aqui e... Exato, e para mais comprei o teu CD, se querem ouvir mais têm que comprar o teu disco. E acabaste mesmo no momento em que eu ia pressionar o botão e a cadeira ias rodar... Exatamente. I want you. Olha, então pronto, passando então a essa parte de tudo que eu estou a dizer, eu quero-te na minha equipa, porque acho que acrescentarias muito a este programa e portanto, estás no The Voice, é o que importa. Eu quero-te na minha equipa. Pronto, quero agradecer a todos aqui os mentores e treinadores de bancada e do almeiário que optaram por esta escolha, acho que vão ser vitriosos no final do encontro. Muito obrigado. Acho que vamos prosseguir agora com o programa e pronto. Se cá está, nós vamos na linha... Vamos para as galas em direto agora. Vamos para as galas em direto. Excelente. Olha, então agora talvez passem a palavra ao Caetano. Sim, sim. Em quinto lugar, com cinco golos, temos Sérgio Oliveira, Val Smit e Moussa Marega. Em quarto lugar temos Shefrovic com seis golos. Em segundo lugar temos empatados Rodrigo Pinho e Tiago Santana. E finalmente, na lista dos melhores marcadores, temos Pote ou Pedro Gonçalves, para quem não gosta de chamar Pote. Vai, Rui. Pá barulho. Potinho. Potinho. Não é Potinho, não é Pote. Pote. São coisas que surgiram depois, são alterações à originalidade do artista. O nome dele é Potinho desde os infantis, desde o Benjamim já. Portanto, é Potinho, continua a ser Potinho. Para já. Quando fizer mais de 26 anos, já pode ser um Pote. E quando fizer mais de 30, já pode ser um Potão. Para já ainda é um Potinho. Muito bem. E sabem o que é que fez 19 anos e terminou? Não sei, sim senhor. Eu sei. Exato. Exatamente. Não sei, não. Não sei. Não sei. O Cameron Boys. Ok. A parte foi o Moro Negro, mas... Eu não percebi a piada, mas vou ficar na minha ignorância, porque acho que agora... Rui, fala do Sporting e fala do Pote, que acho que é um bom jogo também para que começamos a falar do Sporting Farense. Rui, diz aí o que é que tu vai na alma sobre o Pote que no outro programa falaste pouco nele. Olha, eu acho que foi de muito mau tom do Sporting não ter deixado o Pote marcar aquele pênalti. Acho que o Pote devia ter marcado um golo neste jogo para manter a sua senda. Mas uma vez que não foi possível, foi o Sportar a fazer uma panencada no fim. A hora 90 mais 1. É preciso ter uns guizos, para não dizer outras palavras, do tamanho do mundo para marcar um pênalti e a panenca aquele minuto. Mas o Sportar fê-lo. O Sporting continua em primeiro e destaca-se também aqui, para além do bom jogo do Sporting, um fraco jogo desta vez do Pedro Gonçalves, que foi dos piores avaliados em campo e um grande jogo, exatamente, o meu caro Tomás está aqui nos bastidores a relembrar, mas um grande jogo do Ryan Gold, do Gaú, como preferirem chamar-o. Adorei a tua pronúncia escociosa. Exatamente. Só sabes que estou há muitos anos na Escócia a aprender a gastronomia. Mas sabes, ele fez no outro dia uma entrevista, acho, com o Canal 11 e até fala bastante... Era isso que, por acaso, ia falar disso agora, ia dizer isso. Mas o que faz melhor, joga a bola ou o português? Joga a bola em português, porque acho que o futebol é uma linguagem universal, portanto, acho que ele é bom, quer em português, quer na linguagem universal que é o futebol. E, portanto, destaco aqui, então, o bom jogo do Sporting, um jogo pronto. Foi uma derrota, mas não assim tão mal do Farense. E é um Farense que não é a pior equipa do campeonato, no entanto, está nas duas piores em termos de classificação, mas creio que não vai ser o Farense a descer, acho que o Farense não vai ser, e sei que ainda é muito cedo, mas acho que o Farense tem mais do que argumentos para subir, por aí assim. E nesse espírito de solidariedade, Rui, com o Atos ainda tentou dar uns pontinhos ao adversário, à cotovelada, mas o VAR decidiu não os atribuir. É verdade, sim, sim. Foi ele e o Gilberto, mas isso vamos lá depois. Isso eu vou só fazer um pequeno parênteses, que é, eles só estavam a obedecer, até me troco nas palavras, às normas da DGS, agora com o Kobi tem que ser a contabulada. A contabulada, claro. O tipo do Farense lhe dá um beijinho, ele não, não. Olha, então, e o que é que me dizem do Portimonense, que acabou por ter um bom resultado frente ao Famalicão, no entanto, continua em último, depois do empate, a zero. Sim, eu posso falar aqui do Portimonense. Eu acho que, sinceramente, o Portimonense, lá está, continua um bocado na cena da época passada, porque, lá está, tem muita qualidade no plantel, mas não consegue ir para além dos lugares, pronto, embaixo da tabela, e acho que tem sido muito isso que se tem pautado este ano, mas lá está, um empate com o Famalicão é sempre positivo. Pronto, e aqui também recorro mais uma vez aqui aos meus dados estatísticos dos meus apontamentos, e dou aqui o destaque ao Luquinha Cantero, não sei se é assim se pronuncia o apelido deste jogador. pronto, sejam escociês, sejam em que língua for, mas há que destacar a exibição. Pronto, e do lado do Famalicão, penso que é só mais um resultado de encontro à época que eu esperava que o Famalicão fizesse, porque normalmente é o que acontece, porque as equipas que numa época vão longe, depois não há a seguir, costumam ter sempre um pior desempenho, já aconteceu com o Arouca, já aconteceu com o Passos, e pronto. Com os Chaves, com os Chaves, que fazem um brilhante sexto lugar quase ao vencer a Europa. E depois deixes. Depois deixes, categoricamente também. Exato, mas é muito isso, portanto acho que este jogo foi um pouco, lá está, um espelho de duas equipas que já, lá está, estão a ter uma época previsível. Realçar aqui mais uma vitória, precisamente, o Carvalhal a vencer uma equipa que já treinou, que conhece bem. Ah sim, o jogo que acabou de acabar. Exatamente. Acabou de acabar. Só queria aqui realçar que não perdeu. Sim, o Carvalhal agora está. Isto ia me levar ao outro caminho, que era. Estão ainda, portanto, conseguem manter a sua posição face ao vitória, e eu queria trazer o jogo do Vitória aqui à bala, por causa do golo do Coresma, das assistências. É bom. E do jogo do Coresma. Se me permitirem, assim, parece que tirar Tiago do comando técnico do Vitória foi uma decisão genial, porque ele claramente não fazia a mínima ideia do que é que estava lá a fazer, não só pelo Coresma, mas também pelo Estupinha, que estava lá encostado no Campeonato de Portugal a fazer minutos na equipa B. E agora, em dois jogos, já tem três golos. Portanto. Isso é uma coisa de Zé Edu. Acho que é uma coisa de Zé Edu. A extensão teórica. Sim, eu acho que o problema não estava no plantel. Nós comentamos várias vezes que o Vitória se tinha reforçado bem. Sim. E está-se a notar agora, porque claramente ter o Coresma no banco a encher chouriços é diferente de ter o Coresma no campo a distribuí-los, não é? Exatamente. O Fábio Cardoso, coitado, ainda não está procurando o Coresma. Não, acho que é realmente o futebol português. E especialmente também, porque é sempre importante ter aqui o Coresma para lutar contra o Coresma. Portanto, acho que tanto ter cá o Coresma em Portugal. E realmente concordo com o Bosco. Acho que o Vitória se reforçou bem. E está a fazer jus àquilo que nós esperávamos. Ao contrário, como o Tomás falou, ao contrário, não. Assim como o Famalicão, que realmente fez uma época boa e criou expectativas muito altas. Agora é natural que essas expectativas, apesar do Famalicão não estar a fazer mais... A Mar, está natural que eu consiga alcançar as expectativas criadas. E o Vitória acho que está a alcançar as expectativas que nós criámos. Está atrás do Braga, que é uma equipa com maior orçamento, mas atrás dos chamados quatro grandes, é a melhor equipa. Exato. Ora, e essa é uma ponta muito rápida. Acho que também para a equipa do Vitória, também realço o Vitória e realço o Passos também. Aqui porque acho que tem sido, para além dos quatro grandes, as equipas se têm destacado mais. E isto também para fazer um bocadinho a ponto com o que se passou. E também dar os parabéns às exibições destas duas equipes na Taça da Liga. O Passos e o Vitória acho que também estiveram bastante bem contra o Porto e com... E quase que o Vitória eliminava o 10 de pés no Dragão, que acabou com uma bola nos ferros, mais uma vez. Portanto, desculpa, Diogo. Forçam. Sim, eu ia precisamente realçar o Passos e o ciclo dos jogos com os três da frente, que não é fácil. E ia precisamente perguntar, também já passou mais algum tempo, portanto já podíamos analisar, a nível dos reforços do Boa Vista, que conseguiu ganhar um ponto frente a um Passos que está forte. Portanto, não sei que... porque agora também há esta agitação toda no Boa Vista. Não sei se o Caetano ou o Tomás querem comentar. Tomás, não te importares. Ah, eu posso comentar. Ok, era só... não, começa tu, é isso mesmo. É isso que eu te ia dizer. Para tu começar, porque eu já tinha falado. É, senhoras primeiro. Obrigado. Sim, pelo que soube, parece que o novo dono do Boa Vista está a ter problemas. Agora com o Lelo. Portanto, essa situação também pode ser problemática aqui. Mas o Boa Vista tem claramente equipa para não descer. Não sei se... O que é que falta? Porque nós tínhamos falado, principalmente no jogo contra o Porto, acho eu. É que... Ah, sim, o jogo contra o Porto. Tem, de momento, nove pontos e se tivesse mais dois pontos, estava em oitavo. Portanto... Sim, não é tudo muito no início. Sim, existe em carreirar a independência. Mas é com mais golos fritos. Exatamente. Mas o Boa Vista começou muito... Não, eu acho que só faz falta uma coisa. Eu só acho que ao Boa Vista faz falta uma coisa. Que é Ricardo Costa. Ricardo Costa é petit. Com o Ricardo Costa é petit, não havia quem os bater. Olha, o Adilu, o Adel Rami, na defesa. Acompanhado de um Ricardo Costa, treinado por um petit. Lindo. E com o Fari, que já tem os seus 40 e muito, na frente. Não havia quem os parasse. Era Lanha cá atrás e lá à frente golo. E Lanha no banco, se não se punham finas. E depois, caso não resultasse competir, a melhor solução seria, naturalmente, ir buscar o sapinto ou o Brasil. Parece-me uma boa coisa. Parece-me uma excelente habilidade. Exatamente. Olha, então, e agora avançamos para a espertaça. E começar pelo Rui. Qual é a tua expectativa agora neste jogo que o México não pode contar com o Pizio? Oh, rapaz. Eu, depois do que tenho visto este ano, do que vi no final do ano passado, eu já não vou com expectativas nenhumas para este tipo de jogo. Eu hoje vi uma piada qualquer, que agora já nem me lembro bem. Que ir para um jogo destes, e ser adepto do Benfica, é cometer com uma namorada que já não beija há 10 anos, e já estar automaticamente a pensar que ela vai estar com outro, quando empanhas. Portanto, é que tu estás realmente com muita expectativa, mas sabes que provavelmente vai dar as negras, que é o que tem acontecido no jogo do Benfica. E eu acho que uma grande diferença do Benfica para o Porto é que, por muito que o Porto não esteja a praticar o seu melhor futebol, o Porto tem mais que querer e mais raça com o Benfica. Os jogadores do Porto, se tiver que ser, comem os jogadores do Benfica, amanhã. Ou na quarta, lá. Comem os jogadores do Benfica e... É amanhã. É amanhã na quarta, para pessoas que estão com 12 horas a mais, que estão indo lá, vai. Exato. E assim, será depois na quarta-feira. Para nós que estamos em Portugal, ainda realmente na terça, e realmente acho que tive que fazer aqui a ponto, meu amigo, tive que dar aqui a volta ao texto. E é isso. Não tenho grandes expectativas. Não tenho grandes expectativas, até porque o grande jogador, o melhor do mundo, o Pizzi não vai jogar, que é o meu jogador de Pizzi. Olha, e já agora? Já agora? Manda aí um beat-act de um once provável, que nós nunca fazemos isto. Manda aí um beat-act. Então, na baliza, pai, na defesa esquerda, o nosso, e depois que estás no céu, na defesa central, e por aí fora. Não, agora a falar a sério. Não. Olha, na baliza, olha isso aí. Naturalmente. Depois, até porque fez uma grande distribuição neste último jogo contra o Guimarães. Depois, na direita, esse craque mundial, fenómeno, próximo lateral-direito do Barcelona, Gilberto. Vertonghen, bem, e pai nosso, mais uma vez. E do outro lado, Otamendi. Não sei se ele vai apostar no Otamendi, porque ele teve dois jogos de fora, mas eu apostava, ainda assim, se calhar no Otamendi, mesmo do Jardel. Não sei. O Benfica, o fez a direita do Benfica, vai ser um roto, qualquer forma. O Jardel ou o Otamendi, vai ser um roto. Portanto, eu apostava no ferro. O Notamendi, com o joelho empenado. Depois, na esquerda, aposto claramente no Grimaldo, não sei que tenha mais uma das 100 leções que eu tenho por ano. Depois, a Trinco, aposto nesse mau jogador que vai sair do Benfica porque só faz jogos bons e para os outros isso não dá, que é o Weigl. Depois, à frente do Weigl, uma vez que não está o piso, aposto nesse goleador, Tarab. Depois, mais, lado direito, o Jesus fez a vontade aos adeptos de meter o Pedrinho no último jogo, mas o mau jogo do Pedrinho deu-lhe razão a ele e agora que lhe dá razão a ele nunca lhe atira, portanto, ele vai meter o Rafa, apesar de eu continuar a achar que o Pedrinho é muito melhor. Do lado esquerdo, vai jogar um mais cansado Everton, aquele homem só vai parar quando morrer. E na frente, vai jogar talvez o Darwin, porque o Jesus tem feito-se também pelo Darwin, apesar de ele ser bom jogador, mas não gostar de chutar à baliza. E, atrás dele, acho que vai jogar o Seferovic porque o Jorge Jesus não gosta muito de gente que joga bem à bola, portanto, vai deixar o balde-se muito bom. E é isto, o meu problema. E agora, e agora, do lado do Porto, que é, então? No margem e na baliza. Também há dúvida, há dúvida, há aqui três dúvidas, não é? Que é Pepe, ainda é mais assustador, com as duas, com as duas. E tu dão uma máscara, aquilo é uma saiba, rapaz. Depois, no meio-campo, vai jogar com o, vai jogar com o Otávio na esquerda, Corona na direita, e depois, no meio, Uribe e, e Sérgio, e na frente, com o Marega e o Taremi. O meu prognóstico. Vamos ver. Depois temos que vir aqui, relembrar, a ver se está. Achas que, que é só com o Marega? Epá, não sei. O 4-3-3, esta época, não tem corrido muito bem. Acho que ele, para pressionar, vai querer os dois. Não precisa. Acredito que ele, não precisa muito pressionar. Porque a equipa do Benfica, basta, basta fazer umas coisinhas, que marcam. Olha, uma coisa é certa. Uma coisa é, ah sim, uma coisa é certa. Entrar e, entrar a ganhar. Se a preta, o Benfica agora, dá sempre o primeiro golo, que é para depois ter que correr atrás do golo. Mas o Porto também dá. O Porto também dá. O Porto também dá. Então vai dar 0-0, vai ser como aquelas pessoas, que estão a entrar duas na porta, e diz, entre você. Não, não, não faz favor, entre você. Não, não, não faz o que estão, entre você. Portanto, vai ser igual, vão estar a ver quem é que só for primeiro, não vão ser dali, Eu já não me lembro quando é que o Rui disse isso pela primeira vez, mas depois fez tanto sentido. Era, exato, era sobre quem é que ia perder mais pontos até ao final do campeonato. Ah, a temporada passada. Exato, exato, exato. E este ano, olha que vai pelo mesmo caminho. Eu estava com tantas expectativas para esta época, a causa dos reforços, dos Marais, para isto, mas, acho que vai ser mais uma época que eu esquecer, de futebol português. A não ser nas competições europeias, que graças a Deus passámos os russos, e já estamos quase a comer o rabo aos franceses. Exatamente. Olha, e por falar em marcar passos, se calhar aqui temos várias situações, a nível internacional, lembro-me do Tottenham, que em 5 ou 6 dias, passou do primeiro para 6º classificado, assim, uma queda abrupta, se bem, está a 6 pontos atrás do Liverpool, e também, da parte da Juventus, que acaba de perder por 3-0, e está agora já a 7 pontos do Milan. Curiosamente. E outra coisa, não te esqueças, porque a decisão que garantia a vitória deles frente ao Nápoles, foi revogada agora, portanto. Exato, ainda podem perder esses 3 pontos. Exatamente. São 3 gols para o Ronaldo, é para ele fazer 3-0. Aliás, porque o Ronaldo, o Ronaldo que tinha igualado aquele recorde de jogador, como é que era? O jogador que tinha marcado mais golos, era 33, numa só época da Ano Civil, agora, ele podia ter ultrapassado, mas 3-0 não deu hipótese. Portanto, tchau. Tchau pelo. E olha que por falta de vontade, te garanto. Mas realmente a Juventus é muito fraquinha, tem processos muito simples, muito rudimentares, sofre facilmente golos, não é difícil fazer golos às Juventus. O Barcelona só não fez porque tínhamos um bufão inspirado, e o Barcelona também não é o Barcelona dos tempos. Portanto, é expectável que a Juventus vai perder hoje e vai perder mais pontos, não é problema. Há esperança que perca hoje dois jogos de Juventus. Ah, para mim é assim, enquanto português prefiro realmente passar o ponto. Não sei se era a minha vez, desculpem, isto está a saltar um bocadinho. Eu ia dizer sobre os 6.2 segundos do Rafael Leão, o golo mais rápido na Série A, que efetivamente é ilegal, porque ele começou com um meio pé de lado contrário do meio campo, mas o VAR não podia intervir porque há essa regra do VAR que o VAR não julga o início do jogo e, portanto, o golo é válido, digamos. Ah, ele não julga? Eu posso distribuir pancada no início do jogo se ninguém me ver. Sim. O ponto a pé inicial ninguém me ver. Só não consegues dar um urro porque eles têm de estar fora do grande círculo. Exato. Portanto, epá, tens de atirar. A minha vida mudou. A minha vida mudou. Mas também descobri essa também. Essa também não sabia dessa regra. Eu não sabia que o golo tinha sido ilegal nem essa regra. Nem. Sabia do golo, mas isso não. é para isso que isto serve. Exatamente. Uma coisa era ele estar já todo... Ele já estava a 25 metros. Agora é meio pé. Não, não. Foi meio pé. Sim, meio pé em medidas americanas é alguma coisa. Não, mas o que se conclui na Série A foi isto que eu vou dizer e que disse em bate-papo na semana passada aqui para o Viogo e para o Rui e que o Caetano não estava presente portanto é que se o Rio Aves estivesse na Liga Italiana neste momento estava a liderar a Série A é o que se conclui. E agora acho que podemos passar para a Liga Inglesa e falar da Micheal Gada podemos assim dizer que está nos lugares da Premier League no topo porque o Diogo estava a falar e bem do Tottenham que perdeu a liderança e agora já está a 6 pontos de Liverpool mas aqui um dado muito interessante que é o Aston Villa exatamente o Aston Villa ouviram bem que deu aquela goleada histórica ao Liverpool no início da época está em 9º lugar neste momento mas tem menos 2 jogos que a maioria das equipas e tem 22 pontos e se ganhar estes 2 jogos consegue ir de 9º lugar para 2º lugar portanto esta Liga Inglesa está incrível e arrisco-me a dizer que é mesmo a melhor dos últimos anos é o nível de competitividade lá em cima não há só 2 equipas a lutar mas é claro que nós estamos no início da época e tudo pode acontecer claro até porque os próximos adversários são depois do Crystal Palace não sei se é logo o Chelsea mas depois é o Chelsea e o Liverpool e o Liverpool e o Liverpool exatamente e por acaso o Liverpool mencionaste-se o Solskjaer está mal mas depois vais ver e eles não estão assim tão mal e tu perguntas-te como fica muito ranhido são ligas muito ranhidos mas uma derrota não significa nada é que ele vai se vocês forem ver tipo sei lá ele não está assim tão desastroso no final de contas os gajos estão agora vamos ver não não o United também está em 3º lugar e está com o mesmo jogo exatamente ou seja se o United ganhar fica a 2 pontos de Liverpool porque o United estava exatamente numa situação parecida com a do Aston Villa agora há uns tempos atrás estava com um pai 2 ou 3 jogos a menos e se ganhasse também saltava em muitos lugares e agora talvez saltávamos para a Liga Espanhola quando o Atlético acabou por perder diria de forma surpreendente contra o Real mas o Barça continua ainda longe quase no mesmo grau de diferença que o Milan para a Juve em princípio subirá agora para 5º mas com o Sevilha com um jogo a menos ainda e o Granada também portanto ainda e o Messi também igualou acabou de marcar o golo é verdade acabou de bater o recorde podemos avançar na primeira mão grande Messi isto foi o mesmo tipo de falar para que grande estava só planeado exatamente olha que marca muitos golos e não passa o Ronaldo não marca não jogou os jogadores contra o Ronaldo mas de resto pode ah não sei se vocês viram aquela notícia do Mais Futebol que dizia que nós já falámos disso aqui mas convém sempre relembrar estes títulos que dizia que iam ser retirados os 3 pontos que o Ronaldo obteve contra o Nápoles iam ser retirados os 3 pontos a Cristiano Ronaldo ah e ele tem os 3 pontos sim ficámos a saber que o Nápoles jogou contra Cristiano Ronaldo e não contra a Juve ou seja o Juventus vai então eu peço desculpas eu tinha dito há bocado que eles iam ficar com menos de 3 mas afinal não não continua igual o Cristiano Ronaldo é que fica com menos de 3 pontos na tabela ok exatamente tudo explicado ok para acaso isso era interessante não sei se existe essa estatística mas era ver aliás dá para ver não é o número de vitórias que é jogador da carreira sim e foi em fase por o Marco autobol e dá e devia contar ok não hoje em dia hoje em dia as estatísticas hoje em dia as estatísticas não seria descrever mas olha já que falaste do Atlético lembro o Félix segundo me disseram já nos bastidores deste programa está doente portanto Félix deseja-te as melhoras e olha fica por casa aproveita para estar com a tua família e sai que importa e para estar com a tua namorada e com o teu irmão e joga muita Playstation que não fizeste na quarentena e volta em forma porque o Simeone precisa de ti mas mais do que o Simeone precisamos nós e já que estamos a falar de um jovem em prodígio português só vou realçar que o Fábio Silva acho que se tornou o segundo o primeiro ou o segundo jogador mais jovem a marcar na primeira liga não sei o primeiro ainda deve ser Marcos Rashford talvez eu sei que ele se tornou o primeiro mais jovem a marcar pelo Wolverhampton e contrapassou o recorde do Ronaldo na Premier League mas isso são as únicas coisas que eu sei mas tenho certeza que estão 100% certas provavelmente o mais novo de sempre a marcar na Premier League se não será para aí o Rune ou deve ser o Rashford o Rashford marcou o pai com 17 foi o segundo mais jovem a marcar de penalti Michael Owen tinha 17 anos em 1997 quando marcou-se para o homem de penalti portanto esta estatística é de penalti mais uma vez uma estatística extremamente interessante mas tem aqui os cinco mais jovens de sempre a marcarem na Premier League espera aí ele bateu o recorde do Ronaldo estamos aqui num duelo de estatísticas num duelo de estatísticas ao vivo está aqui um dos mais jovens de sempre a marcar na Premier League em quinto lugar temos Michael Owen com 17 anos 4 meses e 22 dias em quarto Fabregas que tinha 17 anos 3 meses e 21 dias em terceiro Rooney com 16 anos 11 meses e 25 dias em segundo lugar James Milner que tinha 16 anos 11 meses e 22 dias ou seja menos de 3 dias com o Rooney e em primeiro lugar James Vaughan que nunca ouvi falar mas tinha 16 anos 8 meses e 27 dias eu ainda andava no secundário ainda andava a fazer teste de biologia nessa altura nem na educação nem na educação física eles me deixavam jogar à bola quanto mais na Premier League tinha que jogar sem bola e entretanto já agora Lewandowski leva 17 golos na Bundesliga em 13 jogos isso é porque o Ronaldo não joga na Bundesliga senão já levava para a 27 mas já agora os rivais nem estão mal temos Alain com 10 golos e André Silva com 9 mas já agora acho que ainda bem que falamos da Bundesliga porque temos lá os parabéns ao ok desculpa Diego depois damos os parabéns reforçam exatamente não peraí também podes dar os parabéns ao ao Moucocó ao Moucocó isso soa um bocado mal inicialmente porque isso com o sotaque do Porto parece que assim um bocado ao Moucocó é isto pronto ao Isofa ao Isofa não porque lá está só vou aqui para rebater o Caetano também mas se quiseres saber se foram os jogadores mais jovens a marcar na Bundesliga estamos em guerra o Virte Florian Virte com 17 anos 1 mês e 3 dias mas em apenas meio ano aparece Isofa e o apelido que já a referi com 16 anos e 28 dias portanto cá está o jovem prodígio agora já podem continuar com a parabenização mas só ia referir sobre o da Beste aquela postura do Ronaldo exato é isso pronto é dar os parabéns ao melhor jogador do mundo em 2020 que foi nada mais nada menos que Robert Lewandowski e acho que pelo menos a nível pessoal acho que é mesmo um prémio muito merecido porque venceu tudo em 2020 foi o melhor marcador da Champions o melhor marcador da Liga Alemã marcou uma quantidade absurda de golos mas melhor tiktoker exatamente mas olha que não marcou mais golos que o Ronaldo na Liga Italiana disse ninguém Paulo sim exato mas era o nome que eu ia falar a seguir que era também dar os parabéns ao Ronaldo apesar de tudo porque acho que houve anos se calhar que o Ronaldo esteve mais abaixo e foi na mesma nomeada mas acho que este ano não ganhou o mesmo porque a nível de pronto a nível coletivo a Juventus não esteve tão bem como o Bayern e o Ronaldo a nível individual esteve bem e até é o melhor marcador do ano civil 2020 portanto também parabéns aqui ao Ronaldo apesar de ter ficado em segundo claro Ronaldo parabéns para ti e para a tua mãe do Luz que tem um programa na TV Pedro Fernandes ao Salvador é sempre importante também dar os parabéns à mãe aqui a comparação o Messi marcou 250 golos na Liga Espanhola e marcou 640 pelo Barça ultrapassou o recorde para que era 640 como tinha referido mas o Ronaldo na Europa já leu 462 em 4 campeonatos só para estabelecer aquela diferença que o Messi ficou sempre no mesmo sentido sim é como é sempre relembrar que agora pessoal desculpem porque isto é interessante há um rumor de mercado que associa que isso que é onda ao portimonense ai grande onda esse mestre eu por acaso já tinha ouvido esse rumor e achei mesmo curioso na altura e acho que seria bastante interessante era uma caixa mas ele já já lá tem já lá tinha um outro aquele que agora não me esqueci do modelo mas que jogou no portimonense porto quando não é o lateral direito acho ah é ok Ansi Ansi agora não me lembro parece que mas curiosamente estreou-se também no jogo em que o Nakajima entra no porto portimonense porto o Nakajima jogou mesmo mal e acho que ele marcou um gol esse japonês portanto agora é o 3.6 ok é o 3.6 será que no próximo jogo se no próximo jogo o portimonense ganhar 3-0 nem se quer sei mas ficava giro era bonito e já agora o que dizer deste curiosamente o próximo jogo do portimonense é contra o Benfica isso aí é que já não não sabia e não sabia olha eu acho que o Getânio ia falar do Benfica e pá ia falar de Jorge Jesus é título pessoal que sugeriu que o Brasileirão era tão bom como a Premier League e é ok obrigado Rui alguém partilha da opinião partilha sim tudo que o Jorge Jesus disse era partilha e eu ouvi isso em direto e ainda estou como o Keitano neste momento é sim ouvir em direto choca mais ouvir em direto choca mais já agora se a Bel ganhar a Libertadores teremos aqui uma guerra espetacular imaginem exato mas o Bel tinha de jogar contra o River acho eu não é eu posso esclarecer dentro de momentos mas penso que sim penso que sim sim é contra o River é contra o River mas é contra o River é contra o River e a duas mãos ou seja ele se ganhar bate duas vezes o Jesus sim o Jesus também ganhou mas digamos que assim ele tem muito mérito no Flamengo o Flamengo jogava muito bem à bola mas aquela final ele ganha com fé e querer e muita sorte porque naquela final o River foi melhor o tempo quase todo então mas o que conta é marcar as que estão lá dentro já dizia o meu tio as que estão lá dentro e neste caso olha o Jesus meteu lá duas e o treinador do River só meteu uma uma amiga bem depois a setembro falamos da taça da Liga que se vai jogar em Leiria uma faixa da Liga pá isto foi claramente feito para os anos 4 era isso que eu ia falar mas o Porto quase que estava fora do top e também estava aí com quer dizer era a oitava jornada não sei mas este ano é diferente mas eu concordo é uma taça um bocado estúpida ao mesmo tempo ao mesmo tempo também imagina se tiveres uma equipa da segunda divisão ou ou alguém da primeira na taça de Portugal a se frontar ou uma equipa que está melhor classificada ou que é melhor ninguém diz que isso é estúpido e que é previsível não mas este foi um bocado feito as não sei o que mais as três pancadas não não aquele problema é os sorteios exato é que aqui nem há sorteio vai proporcionar uma quantidade absurda de clássicos em janeiro e fevereiro por causa da taça da liga porque se não estou em erro vai haver um Benfica Sporting nas proximidades e depois lá está vai haver um Benfica Braga na taça da liga e um Porto Sporting na taça da liga e também vai haver um Porto Benfica para o campeonato e depois ainda há a final da taça da liga eu acho que as datas as datas é agora não consigo precisar mas acho que joga 15 de janeiro Porto Benfica depois 19 o Sporting contra o Benfica tens ao mesmo tempo o Benfica contra o Braga e depois vais ter essa essa final que vai ser já importante e depois vais ter no final do mês o Sporting Benfica exatamente e não sei se ainda falta jogar um Braga contra não sei quem para o campeonato que acho que também tem visto isso penso que seja Braga Sporting que acho que é o que faltam pois portanto lá está então isso é bom para os alertes diria não mas vai ser vai ser um mês de janeiro engraçado especialmente para os estudantes universitários que vão ter 7 mil exames mas nada melhor conciliar exames para nos traírem exatamente mas talvez com esse intuito convidava mais uma vez o Tomás Miranda a despedir-se como começou ok for não estava preparado vai lá buscar o teu instrumento não estava preparado eu sei que não e agora vou é só para ver se tocar outra vez era só para ver se a qualidade se mantinha estou a brincar e o fator surpresa tem sempre aquela influência ok exatamente não estava vou por isto é melhor com um sorteio da Taça da Liga é melhor com um sorteio da Taça da Liga ok pronto pronto pessoal acho que também como vem aí a música acho que nos podemos despedir e pronto força Rui podes começar aqui a dar os teus beijinhos então para toda a gente que nos está a ouvir e para quem não estiver a ouvir o que vai ouvir depois e é um beijinho no sentido do costume você já sabe e já agora para os meus colegas do painel aqui também um beijinho no sentido do costume para eles também dependendo do lado do sentido do costume cada um um grande abraço e é o palestras da balneário na engenharia rádio na engenharia rádio foi eco foi eco está com eco bárbaro 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 e eu fora maradão viveria como ele se eu fora maradão frente a qualquer porteria se eu fora maradão nunca me equivocaria se eu fora maradão perdido em qualquer lugar a vida é uma tombola de noite e de dia vida vida é uma tombola e arriba e arriba se eu fora maradão viveria como ele se eu fora maradão eu A CIDADE NO BRASIL